Até pouco tempo atrás, dentro dos bares existiam apenas quatro ingredientes para fazer decoração. Laranja, limão siciliano, limão e no máximo você encontrava marrasquino. Mas para fazer um garnish a gente pode improvisar e não necessariamente fazer aquele famoso golfinho, nem o sol de limão. Então no capítulo de hoje eu vou te ensinar algumas decorações super super legais com esse aqui, laranja. E algumas coisas que vão te ajudar muito muito na hora de fazer os teus garnish de laranja são uma faca pequena e é super legal uma faca pequena porque ela vai te dar uma melhor mobilidade na hora de desenhar os cortes, tá? Então essa aqui você segura e com a pontinha apenas você conseguir fazer a decorações na laranja. beleza? Pode ser essa menorcinha ou uma assim só não tenta utilizar uma faca muito grande. Um descascador ou pilha no formato que você achar e tiver na sua casa. Esse aqui é um outro equipamento também, uma tesoura que eu conheço como tesoura de zig zag. É aquela que tem tipo dentinho sabe? Fica super super elegante e super chamativos os teus garnish. Então começando com a primeira forma de decoração com garnish é a mais simples. A gente apenas vai precisar cortar aqui mais ou menos um círculo de laranja. Legal? E esse é um dos mais típicos na hora de fazer um cosmopolitan. Super simples. A gente vai esquentar com a ajuda de um isqueiro ou um fósforo a pele da laranja levemente assim. Não precisa forçar demais para queimar, tá? E agora vamos soltar os óleos essenciais dentro do drink. Então, esquentou, direcionou e ó. É assim que vocês vão conseguir perfumar com esse cheiro delicioso os seus cócteles. Legal? E aí, posteriormente, muitas pessoas, incluso o grande mestre de Lady Growth, utiliza essa mesma circulinha de laranja sem nenhuma frescura dentro do cosmopolitan. Vocês também podem perfeitamente, com a ajuda novamente da faca, tirar uma lasca, ou na verdade, uma lasca um pouco maior, da laranja e não fazer nada além de utilizar essa pele aqui, evitando sempre a parte branquinha que a gente já retira agora. Certo? Prontinho. E você não precisa fazer grande coisa. Talvez se fosse um copo Rox, como é o caso aqui, a gente simplesmente consegue perfumar e colocar direto. Vai ficar nessa posição assim no seu copo. Mas, como você está procurando estilizar um pouco mais a sua apresentação de garnish, vamos cortar as pontas, na verdade, cortar as laterais, para deixar um pouco mais visualmente mais atrativo. Bom, você já pode deixar assim, né, um rectángulo, ou pode também dar um corte nas pontas, desta maneira assim. E aqui, em cima do coquetel, novamente, perfumar e torcer. Torceu, 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 espera um minutinho, enquanto você está, para o seu cliente, você está perfumando o seu coquetel, você está torcendo e dando uma forcinha para ela se manter nesse formato. Legal? E aí você soltou e deixou. Pode ser na borda do copo, ou perfeitamente também, pode ser dentro do copo, em cima do gelo, que fica muito, muito atrativo também. Próxima decoração, dessa vez a gente vai utilizar, vai fazer um corte ao redor da laranja, tendo uma, uma isca, uma lâmina maior. Ó, segurem bem e vai girando, 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 a laranja até conseguir um pedaço maior, como esse aqui. Legal? Aqui a gente vai pegar e fazer mais ou menos um sushi aqui, ó. Vamos fazer uma, parecida a uma florzinha de laranja. Dá pra ver? E aqui a gente vai cortar primeiro essa parte. Lembre-se, todo esse tipo de parte de laranja, tudo seje, ainda tem bastante óleo essencial, a gente pode fazer um xarope ou utilizar posteriormente. Eu aqui vou reservar que logo mais eu utilizo. Beleza? E aqui a gente consegue fazer algumas... E agora com a ajuda de uma colher bailarina, a gente vai enrolar essa pele de laranja, conseguindo assim um formato bem chamativo para os seus drinks. Enrolamos assim, tá? Vamos dar uma leve apertada para manter por muito mais tempo esse formato. Apertou, 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 ó. E... Prontinho. De uma maneira super, super simples, a gente consegue essa estrutura aqui. Que também é bastante chamativa e lembre-se que... Cai um pedacinho aí. E lembre-se que até não necessariamente você precisa fazer uma decoração dessa de espiral de um metro, tá? Esse aqui serve super bem também, talvez numa taça martini ou numa finalização de coquetel. Novamente vocês podem utilizar colocando mais ou menos no meio da taça ou dentro. Mesma coisa se fosse um copo rox. A gente pode utilizar, você pode colocar os solos essenciais mais uma vez e servir. Bastante utilizado até em coquetéis como um old fashion. Seguinte decoração, mais uma vez, vamos cortar com a ajuda de um pilher de um polo a outro polo da laranja. Dessa maneira aqui. Vamos colocar aqui o lado, esse aqui também. E com essa parte aqui, a gente vai cortar as pontas. Fazendo um formato de lança. E afinar levemente as laterais. Procure sempre que fiquem padrão, tá? Que as decorações sejam padrão, porque a gente sempre precisa manter a padronização. E aqui vocês vão virar e vão cortar de ponta a ponta da parte do restângulo. Evitando assim cortar, passar mais das pontas. Mais ou menos isso aqui, ó. Desse lado. Até esse lado. Beleza? E esse aqui vai também super bem. Pode ser um pouco menor, depende da sua taça. Mas esse aqui vai super bem. Vamos abrir aqui no meio. E encaixa super, super bem. Na sua taça. Martini ou coupe. Vocês que escolhem. Mais uma decoração agora. Novamente vamos cortar aqui de polo a polo. Pra tirar uma boa fatia aqui de pele de laranja. Sempre com cuidado, tá pessoal? Não custa repetir uma e outra vez. Que vocês tem que tomar cuidado. Legal? E dessa vez a gente vai cortar com a ajuda dessa tesoura de zig-zag. Uma parte apenas pra deixar um dos lados com o visual mais chamativo. E na outra ponta eu vou apenas... Na outra lateral, desculpa. Vou apenas deixar mais... Com o retalho mais bonito. Tirar essa ponta de um lado. Tirou a ponta do outro. E aqui, veja só que legal. A gente pode fazer a ponta de lança anterior. Só que agora a gente vai fazer pra dentro. Na posição de fora. Pra dentro da laranja. Laranja. Desse lado. Desse lado também. E vamos fazer um corte aqui... No meio... Entre elas. Que é aqui... Onde vai conseguir se encaixar... A decoração na taça. Então, trazemos a nossa taça aqui. Tiramos isso pro lado. Sempre é importante perfumar antes, tá galera? Ou vocês fazem isso antes na mini-samplaça. E aqui, vocês vão conseguir deixar com o visual mais chamativo a decoração do seu coquetel. E vamos agora... Para um próximo corte super legal. A gente vai cortar novamente... Na... Totalidade... Da laranja... Tendo uma bela... E boa... Pele... De laranja pra trabalhar. Legal? Trabalhamos aqui. Até ficou um pouquinho grande demais. Mas vamos tirar aqui as pontas. Pra ter uma melhor amplitude de trabalho. Lembre-se... Tudo isso aqui... Normalmente... Pode ser utilizado... Pra esquentar... E... Perfumar seu coquetel. Tá? Nada tem que ser... Perdido... No seu bar. Vamos... Deixar... As laterais... De uma maneira padrão. Certinho. Vamos afinar as pontas. Fazendo mais uma vez... Uma espécie de ponta de lança. E aqui... A gente vai cortar. Fazer cortes... A... Da parte de cima... Até a parte de baixo. Bem... 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 Próximos. Mais ou menos... Meio centímetro... Entre... Uma linha... Entre um corte de linha... E o outro. Legal. E assim... A gente vai conseguir... Esse efeito aqui ó. Tá vendo? E aqui... A gente vai... Abrir... Levemente... Mais uma vez. E com a ajuda... De um espeto... Pode ser um espeto de bambu... Ou o que você... Utilize... No seu bar... Vamos... Fixar... Uma ponta... Na outra. Se você... Olha do lado... Te parece... Muitas pessoas falam... Que é uma decoração... Coração... Criatividade... De cada... Um de nós. Tá? E essa decoração... Pode ser... Super... Super... Bem-vinda... Tanto... Numa taça... Coupé... Ou Martini... Ou também... Em cima... De um... Copo... Roxo... Ou... Em cima do gelo... Como decoração... Imagina que tem gelo aqui... Ela ficaria... Mais ou menos... Assim... Uma outra opção... Também... Super bonita... Para os seus coquetéis... São os famosos... Desidratados... Que estão super... Em alta... E aí... Vocês vão conseguir... Ter uma percepção... De como vocês vão utilizar ele... Às vezes... Em rodela... Às vezes... Meia lua... Às vezes... Uma pequena fatia... E eles... Ficam... Super... Super... Bonitos... Tanto... Na borda... De um... Como no fundo... Quando tem aquele gelo... De um cristalino... Então... Vai depender... Diretamente... De vocês... E da criatividade... De vocês... Como vocês... Podem utilizar... Os seus garnets... E espero que vocês... Tenham gostado... Dessa aula... Galera... Foi uma aula... Super simples... Super didática... Mas... A ideia... Que a gente... Comece... Dar um visual... Mais chamativo... Aos nossos coquetéis... Meu nome é... Puma... Ricardo... Fui em salida... E espero... Todos vocês... No próximo vídeo... Aqui... No Cocktail Channel... Tchau... Tchau... Tchau...